E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez e vai dar merda. Esse é o quarto filme da lista. Em cada um dos três anteriores, ela só vai aumentando o nível de sexo apiou, o nível de sedução. Então, no episódio 3, foi tenso, não só pra mim, mas pra muita gente que gravou o react por aí. E honestamente, eu tô com medo da parte 4. Muito, mas muito, mas muito medo da parte 4. Mesmo assim, vamos lá em um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Mano, a Lisa é muito fluida, velho. É bizarro. Um, dois, três. 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 Cara... A Lisa dançando parece um rio, sabe? De tão fluido que é. Cara, mas já? Passou dois minutos no instante, velho. Foda! Tipo... Por que que eu falo isso? Por que que eu gosto de comentar bastante sobre a fluidez da Lisa? Se você for parar pra pensar e analisar o corpo da Lisa no quesito biológico anatômico, você vai perceber que ela tem pernas muito longas, ela tem braços longos também. E, teoricamente, pessoas que tem os membros muito longos, ainda mais uma pessoa magra do jeito como a Lisa é, geralmente as pessoas não tem tanta fluidez nos movimentos, não são movimentos suaves, sabe? Mas é impressionante, você presta atenção nela dançando, os braços dela parecem mais leves do que qualquer outra coisa e te dão essa impressão de que, tipo, ela cria ondas, as pernas dela são muito, muito ágeis e tem movimentos leves também ao mesmo tempo. E é um negócio muito absurdo, que não é muito normal de se ver em pessoas que tem os membros largos desse jeito, tá? Geralmente quem é alto, geralmente é bom em movimentos mais bruscos, mais arrojados, mais fortes, que, obviamente, a Lisa demonstra isso, nesse vídeo dá pra perceber, mas a textura dos movimentos dela, ela coloca uma suavidade, uma leveza nas articulações que não é natural de uma pessoa que possui membros longos desse jeito. E se você nunca parou pra reparar nisso, repare a partir de agora, você vai perceber. Eu garanto a vocês que vocês vão perceber se vocês gastarem, tipo, 10 minutinhos na sua vida pra prestar atenção na forma como essa mulher dança. Porque é um absurdo de maravilhoso, tá? Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau.